Fala galera, estamos aqui no Animalia e eu estou de Gnuzinho, o Gnu. Não é o Gnu tão cremoso assim, mas é um Gnuzinho. Eu entendi a referência. E bom, a gente tá aqui agora perto da Pedra do Rei. Eu tô andando bem tranquilo aqui, mas com cuidado porque tem leões na redondeza, mas também tem Gnus. Eu quero tentar encontrar esses Gnus que estão por aqui e é por isso que eu tô aqui me arriscando. Vambora. Só observando aqui. Eu tinha visto mais ou menos naquela direção ali. Aqui ó, opa. Escutei algo. Ai, ai, ai galera. Esse mato alto aqui complica. É bom pra nós na verdade, mas também é ruim porque a gente não enxerga nada. Beleza, correr pra cá. Tem um buraco aqui, perfeito. Aí, deixa eu ver. Não tem nada aqui. Ok. Dá pra correr tranquilo. Vambora. Opa, peraí que eu... Oh, tem um esqueleto ali ó. Do que será que é? Parece que tem até uma caverna. Vamos dar uma olhada. Caraca, olha só. É mamute? É elefante? Ó, tem uma caverninha aqui. Ai, que susto velho. Não, 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 não. Não, não. Nossa, quando despegou? Não, não, não. Ai. Ai, driblei. Beleza, beleza. Calma, calma, calma. Aí, driblei. Ah, calma aí, mano. Socorro. Nossa, chegou uma galera agora. Chegou uma galera agora. Corre, 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 corre. Ai, me... Nascemos aqui agora. Uma nova vida, um novo caminho. Agora eu não vou ir em direção à Pedra do Rei, porque a gente sabe que lá é meio perigoso. Então eu vou sair correndo pra essa direção aqui mesmo. Vamos subir aquela montanha ali que eu tô olhando. E vamos observar de cima. De repente a gente consiga encontrar, né, os guinuzinhos que estão aqui ao redor. Enfim. Vamos andando aqui. Tá, eles estão pra lá, ó. A galera complicou. Será que se eu for pra cá eu vou encontrar alguma coisa legal? Vamos ver. Eu ainda não tô com fome, não tô com sede, então a gente tá tranquilo. Dá pra sobreviver de boas. Eu tô vendo eles lá na frente. Na frente da caverna. Provavelmente é o local deles. Acabei voltando aqui porque eu não consegui encontrar nada na direção que eu tinha ido. Então eu tô fazendo a volta aqui. Consegui driblar os leões. Menos mal. Tô escutando alguma coisa. Ó. Eu acho que eu escutei... Acho que eu escutei um guinu. Pequenininho. Pra essa direção, talvez. Vamos ver. Será que pra cá? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ser correndo aqui a toda velocidade. Ó. Escutei passo. Vamos correr porque eu escutei. Cadê o guinuzinho, véi? Escutei pra cá. Vamos ver aqui de cima. Aqui é bom de enxergar, ó. Tô vendo tudo já. Só que... Nada... Ai, cara. Que sustento. Ficar aqui escondido. Ela achou que eu caí, ó. Tá de boa. Ih, me cercaram. Ó, tô com a boca cheia de sangue ali. Ó, caiu. Já era. Ih, hi, hi, hi. Já era. Caiu. Nossa, se foi. Vamos ver. Caiu lá embaixo mesmo? Caiu, ó. Já era, galera. Nossa, eu vou cair também. Não. Ai, consegui. Aí, ela tá ali, ó. Aí, ela tá ali. Ai, socorro. Me mordeu. Me mordeu, galera. Me mordeu. E agora o que eu faço? Não sei se ela vai conseguir subir. Vamos ver. Bora, 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 bora. Corre, corre, corre. É, consegui escapar. Nossa, dei um olé mítico agora. Apesar de uma demonstração impressionante de atletismo animal de ambos os lados, o Gnu o levou a melhor e conseguiu escapar da mandíbula do predador e correu rapidamente para não virar comida. Ah, galera. Respeito Gnu aqui, rapaz. Correr aqui, ó. Pronto. Eu acho que a gente já tá no local seguro. Nossa, altos parkour que eu tive que fazer aqui. Ficar aqui deitadão, recuperando e observando para ver se a gente encontra outros Gnus. Agora que a gente conseguiu eliminar a Leoa, ó o Leãozinho ali, ó. Tá procurando a gente. Só espero que ele não venha para cá. E eu vou ter que passar por eles para poder fugir. Aí, galera, voltei aqui. Eu tô indo bem na manha para não ser pego pelos leões. Vamos ver. Tá, vamos passar correndo agora. Eu acho que eu vi um lá. Ó, tem um bem longe. Não me viu. Vou correr aqui, ó. Bora, 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 bora. Aí, driblei. Beleza, tá na hora de sair daqui. Aí, conseguimos escapar. Toma essa. Revenge. Mas olha só, consegui encontrar um pouco de água aqui. Maravilha. Vamos torcer só que não tenha crocodilo ou jacaré aqui em volta. Aí, ó. Pronto, cheguei. Acho que é rasinho até. Pronto. Tomar uma água agora. Observando. Olha só que bom. E a pedra do rei é logo ali, ó. Onde eu tô olhando. A gente tá perto. Ainda. Eu vou ter que me afastar um pouquinho mais. Ó, é bem rasinho, como eu falei. Então a gente não ia ser pego de surpresa. Vou correr aqui, ó. Olha que bom. Conseguimos encontrar aqui este riozinho. E lá longe tem alguns cupins que eu tô vendo. Além de borboletas, claro. Mas não veio ao caso agora. Porque a gente tem que encontrar algum rebanho, alguma coisa. Mas vamos lá, né? Vambora. Olha só, esse local aqui bonitinho. Infelizmente, ainda é bastante seco. Por causa do clima aqui. Seis horas e meia depois. Olha só, galera. Olha aqui. Nossa. Conseguimos encontrar o Gnu. Bem grande, aliás. Maravilha. Vou ficar com ele aqui agora. Nossa, sério. Eu tava já desesperançoso. Na moral. Na moral mesmo. Aí dei um gritinho pra ele. Vou correr aqui demais. Ah, galera. Maravilhado, né? Maravilhado. E agora? Será que ele tem outra pessoa com ele? Outro guinuzinho? Vamos ver. Tô contigo, brother. Tá paradão aqui, ó. Não sei o que ele quer fazer. Vou dar uns gritinhos aqui. Ele tá dançando. Cara, eu acho que tá feliz também. Ah, eu acho que ele tava perdido. Assim como eu. Provavelmente. Ó, se mexeu. Começou a correr. Eita, nossa. É muito rápido. Me espera, por favor. Me espera. Tá desacelerando. Tá, passou pro outro lado. Vambora. Que isso, cara? O cara deu um ataque aqui, parecia. Eu tô meio susto. Beleza. É, ele quer ir pra Pedra do Rei. Não, não, não. É uma boa ideia, jovem. É uma boa ideia. A gente tá quase chegando agora. Eu não acho ainda que é uma boa ideia. Então, eu não sei o que ele quer fazer, na verdade. Será que ele quer dar uma exploradinha pra cá? Será que ele não sabe que tem leões ali? É possível. Ó, ele tá meio que correndo pra lá. Dá uma andada. Eu acho que ele quer averiguar. Vamos ver, então. Eu acho que eu tenho muito pique ainda. Pode correr à vontade aqui, Guino. Tô tranquilo. Aí, ó. Já estamos saindo aqui da Pedra do Rei. Felizmente, nós não fomos vistos por nenhum... Ô! O cara aqui soltando feromônio. A gente não foi visto por nenhum predador, então tá tranquilo. Beleza. O cara soltando feromônio aqui é o melhor de todos. Tá apaixonado. Eu sou filhotinho só ainda. Não dá pra rolar nada. Conseguimos chegar aqui no nosso objetivo. Pelo que parece, ele quer descer pra cá, ó. Vamos ver. Vamos indo por aqui. Eu acho que ele vai descer. Aí, se atirou. Nossa! O cara não tem medo de nada. E aí? Eita! Ó, tem outro aqui! Ah, eu sabia! Ele tava vindo muito específico pra esse lugar. Muito específico. Tava vindo pra cá. Aê! Nossa família tá crescendo! Maravilha! Mais guinus agora... O cara me deu um chute, velho. Que isso? Mais guinus agora estão se reencontrando. Já tá montando a família aqui. Perfeito! Aê! Finalmente uma comidinha aqui pra gente. Vamos lá e chegar perto aqui. O cara comeu tudo. Não acredito. Nossa! O cara devorou tudo, velho. Tudo bem que ele é o líder, o pai, né? Mas deixa um pouquinho pra nós. Ah, aqui na frente tem outro, ó. Perfeito! Vai chegar aqui e vamos comer. Aí se alimentando agora. Aê, ó! Caraca, eu já tava falecendo aqui de fome. Um pouquinho mais. Ah, já tá tranquilo agora. Tá tranquilo. Vamos dar o giro aqui. E pronto. Aí, ó. Tamo de boa. Até que tá tranquilo, galera, a viagem aqui. Eu achei que ele ia ir pra Pedra do Rei, mas pelo visto não. Ele sabe que tem predador lá, porque geralmente é a Pedra do Rei, né? Até porque se não tiver leões, não é a Pedra do Rei, né? Então, consequentemente, tem algo lá, sim. Você não faz ideia. Conseguimos fugir aqui. Olha só. Ai! Nossa, o leão! Não, não, não. Cada um de vez, o leão, velho. Não! O cara me deixou pra trás. Eu achei que ia me proteger, mas não. Não! Mas bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueçam de deixar o seu likezão e, principalmente, o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Mas muito obrigado, valeu, até mais e tchau! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí